Que Dura, Dura, Almeia Vilem Tais Urales, Mequililem Tais Urales, Mequililem Ande Parivoial Tais Urales, Mequililem Ande Parivoial Tais Urales, Mequililem Tais Urales, Mequililem Tais Urales, Mequililem que ande lhe lasce já vengue que ande casquillo barima e cana nipo saquita ane e cana nipo saquita ane que ande lhe lascura e cana nipo saquita ane e cana nipo saquita ane E sarololo tulipani E sarololo tulipani Sarluludyayadol E alelu De charakteri putko stasom Ai cinai manus ipotinei le Ai ci lovenza, ci gadenza Ferile la jago Oh, 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 oh Keteile suvole pa Púchim Táj que táj por návlo Meshuvo Ómã Púchim Táj que táj por návlo Meshuvo Ómã Táj salençá Zuma Ómã 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 Obrigado.